Quando você for comprar o carro usado, procure por essa marca, Carve Certificados. A Carve transforma o seu carro usado em um carro certificado. Eles avaliam mais de 280 itens do seu carro e vão desde caixa, motor, até pressão do estepe. Eles avaliam tudo. E aí, a Carve, com isso, o carro passando pela certificação, você ganha, então, um ano de garantia em caixa e motor. E aqui na HR Automóveis, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Paulo. Aqui tem veículo com a qualidade Carve. Tem, certificado pela Carve. Olha aí, pessoal. E vou apresentar para vocês, pessoal, esse Golf 2014 TSI 1.4 Turbo. Carro novo, numa condição especial, abaixo da tabela FIP, de R$ 75,700 por R$ 73,700. É para você que está nos assistindo. E com a certificação Carve. Mais uma oferta, também com a Carve. Olha aqui, New Fiesta, pessoal. Olha aqui, pessoal. New Fiesta 2018, com apenas 43 mil quilômetros. Esse é o Titano Plus, completasso. R$ 69.700. E a baixa da tabela FIP e os dois carros para o IPVA 2022, pago, Paulo. Maravilha. E mais ainda, a segurança da certificação Carve. Carve e HR Automóveis, para você, segurança e tranquilidade. Vem para a HR Automóveis, que aqui tem a realização do seu sonho. Obrigado.